Raimundo mostra por onde os ratos passam, do terreno murado e abandonado há anos para sua casa. Conta que já chegou a matar mais de 30 ratos e não sabe mais o que fazer. Ele teme pela sua saúde e dos moradores do bairro. Sempre causou problema, já está com vários anos, não aparece o dono, não aparece dona, não aparece ninguém. Agora a minha profissão é procurar rato, 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 noites, noites, até 3 horas da manhã. O terreno também causa insegurança aos moradores do local. A casa de Raimundo já foi roubada. Depois disso, instalou o sistema de câmeras e cerca elétrica. O terreno também é utilizado pelos ladrões e usuários de drogas como esconderijo. Eles pulam, usam droga e já entrou na minha casa, já pegaram minha mochila, já pegaram bolsa de sobrinha, de irmã e tudo isso aí está acontecendo. Ninguém senta na porta por causa de assalto, também tem esse motivo aí também, né?